Já estamos de volta com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal. Nesse momento você acompanha ao vivo exatamente a entrada dos ministros do STF no plenário do Supremo, aqui na sede da Suprema Corte em Brasília, para que tenhamos o início da sessão plenária da tarde de hoje. Hoje fizemos um apanhado a respeito dos processos em perspectiva de julgamento agora, como sempre na abertura do nosso programa de hoje, com justamente o destaque previsto para a continuação do julgamento relativo à divulgação, ou melhor, o compartilhamento de dados. E a expectativa é que esse processo seja chamado dentro de instantes. Vamos acompanhar, como sempre, a sessão ao vivo direto do plenário. Vamos dar início, primeiramente, saudando as ministras Rosa Verbe, a vice-presidente, ministra Carmen Lúcia, a nossa decana, nosso decano, ministro Dilma Mendes, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Luiz Alberto Barroso, ministro Luiz Ades Alfaquim, ministro Alexandre Moraes, ministro André Mendoza, está aqui no vídeo, mas já o salvei, ministro Gilberto Barroso, e também agora, hoje estará aqui na bancada, a nossa vice-procuradora-geral da República, a doutora Lindora Araújo, aqui em saúde também. Então, vamos dar início à 25ª sessão extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, passando a leitura da ata da sessão. Ata da 25ª sessão ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 31 de agosto de 2022. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão, senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luiz Marques e André Mendonça. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Paulo Gustavo Gonê Branco. Abriu-se a sessão às 14h28min. Sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma objeção, considero aprovada a ata e ato contínuo, eu convido para assumir a tribuna, após a leitura do relatório ontem, nós tivemos tentações orais, mas paramos de um ambiente curia e falará agora pelos interessados, presidente da República e União, o ministro Bruno Bianco Leal, que está aqui presencialmente, disparado o tempo regimental de 15 minutos. Muito obrigado, presidente. Eu lhe saúdo, presidente, ministro Luiz Fux. E parabenizo, deixo expressa aqui minha alegria em rever esse plenário cheio, sem agora as divisórias, fica muito mais bonito, então, uma grande alegria poder aqui, de fato, acessar essa tribuna e vendo a normalidade novamente, ministro. Cumprimento o ministro relator, ministro Gilmar Mendes, cumprimento as excelentíssimas ministras, Carmen Lúcia e Rosa Weber, excelentíssimos ministros, excelentíssima vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora Araújo, colegas advogados públicos e privados e todos aqueles que nos acompanham. Excelências, agradecendo a oportunidade da fala e a atenção, eu inicio a título de exemplo com um tema que venho pessoalmente tratando há aproximadamente 10 anos, que é a digitalização do serviço, muito obrigado, do INSS. Especialmente, presidente Luiz Fux, a prova de vida. Cerca de 35 milhões de pessoas precisam fazer anualmente a prova de vida para se evitar irregularidades e fraudes no sistema previdenciário público. Um sistema de conferência custoso, mas necessário à rigidez de todo o regime previdenciário nacional. Isso exigia excelências, que viúvas e viúvos, idosos e idosas, pessoas com deficiência se dirigissem a uma agência do INSS ou uma agência bancária para manter o pagamento do seu benefício. Um custo altíssimo e, em minha leitura, injustificável diante da nova realidade digital experimentada nos últimos anos. Com a interoperabilidade de dados, pilar do aplicativo, denominado Meu INSS, que hoje conta com 43 milhões de acessos por mês, isso mudou. As operações essenciais, ministros, ao segurado, passaram a ser realizadas à distância, por meio de serviços públicos digitais. No caso específico da prova de vida, a tecnologia permitiu que não mais seja presencial. Ela passou a depender da atuação do próprio INSS, invertendo-se o ônus, que era do segurado, passando esse ônus para a administração pública, para que ela possa comprovar ou não, por meio do compartilhamento de dados, se aquela pessoa está ou não realmente viva. Isso evitou que milhões e milhões de brasileiros tenham que se dirigir às agências, repito, do INSS e também dos bancos para fazer a prova de vida. Mesmo com todos esses benefícios, excelências, até março de 2019, que coincidentemente é uma data anterior ao decreto 1046 de 2019, apenas 2 milhões de usuários utilizavam os serviços do Poder Executivo Federal de maneira virtual. Hoje, anualmente, cerca de 136 milhões de cidadãos já estão cadastrados na conta Gov.br. Isso representa um aumento de 8 mil por cento em relação aos números de 2019, portanto, aos números anteriores ao decreto, quando eram apenas 1,7 milhão de brasileiros usuários dos serviços digitais. Já o número de acessos mensais à conta Gov.br, para solicitação de acompanhamento de serviços públicos, como a solicitação de aposentadoria, de benefícios sociais, de carteira de trabalho digital, de carteira digital de trânsito, cumprimento de obrigações junto à Receita Federal, dentre outros, cresceu nada menos que 30 mil por cento. Isso tudo em decorrência, logicamente, da Lei Geral de Proteção de Dados e do seu decreto regulamentador. Portanto, no mesmo período, evoluímos de 674 mil acessos para 207 milhões de acessos aos serviços digitais da base do sistema Gov.br. O desenvolvimento de soluções digitais e excelências trouxe e traz inegáveis contribuições à sociedade. E essa evolução tecnológica foi acelerada, obviamente, pela pandemia, motivo pelo qual permanentemente são necessárias mudanças e melhorias. Essas ferramentas, fruto da interoperabilidade, que eu repito, têm sido objeto de constante aperfeiçoamento e aqui o compromisso da Advocacia Geral da União de continuarmos nesse aperfeiçoamento, já fazem parte da rotina dos usuários e dos cidadãos brasileiros. E sua descontinuidade implicaria, em nosso sentir, invulneração ao princípio do não retrocesso. Digo isso, excelências, porque essa realidade permitiu que aqueles cidadãos até então invisíveis ao Estado fossem vistos. Trouxe a inclusão digital, trouxe a bancarização, a agilidade na análise e acesso aos serviços públicos, a melhor utilização das bases de dados para a conferência e aprimoramento das políticas públicas. Trouxe também o combate à fraude e irregularidades, ministro Fachin. Em última análise, trouxe a cidadania digital à população brasileira. A tecnologia da informação é um ativo estratégico para que a administração aprimore cada vez mais a prestação de serviços públicos. A transformação digital impôs ao Estado a criação de serviços públicos inclusivos, serviços públicos práticos e participativos. Impulsionou o ministro Fux a necessidade de uma melhor comunicação entre os órgãos públicos, sejam eles federais, estaduais, distrital e também municipais, para o compartilhamento de recursos e para que pudessem trabalhar em plena cooperação, em prol dos cidadãos. Outro exemplo desta boa prática, excelências, que eu não posso deixar de citar, é a carteira de trabalho digital, a conhecida CTPS, que durante a pandemia teve os seus trabalhos de expedição interrompidos. E tão logo, e eu tenho uma grata satisfação de dizer que pude participar de tudo isso, tão logo colocamos a carteira de trabalho digital à disposição dos cidadãos. E ali, hoje, contamos com 40 milhões de acessos por mês na carteira de trabalho digital, para o qual o Ministério do Trabalho e Previdência se vale especificamente dos dados do cadastro base do cidadão, que é o CBD, e faz a validação e a autenticação desses dados que geram a conhecida carteira de trabalho digital. Cadastro este que vem por meio do decreto hora impugnado. Passando agora ao aspecto jurídico, excelências, o decreto 10.046 de 2019, em nosso sentido, está respaldado nas boas práticas de gestão pública e de tecnologia da informação, alinhando-se aos princípios da finalidade e adequação da eficiência administrativa e da predominância do interesse público, não deixando desatendidos os direitos fundamentais tutelados por meio da Constituição Federal, e eu explico. O decreto organiza, ministro Carmem Lúcio, o sistema de compartilhamento de dados na administração pública, tendo como norte a lei de acesso à informação, a lei de identificação civil nacional, a lei geral de proteção de dados, sem qualquer afronta ao princípio da legalidade. Nesse sentido, o decreto objetiva e disciplina um compartilhamento seguro de dados para execução dos serviços e políticas públicas, estabelecendo salvaguardas técnicas e administrativas de proteção no tratamento de dados. Portanto, o decreto, protegendo os dados individuais, com total segurança, ele nasce para regulamentar essas leis e para viabilizar o oferecimento de políticas públicas em meios digitais. E é por isso que de 2019 para cá, eu repito, nós tivemos 30 mil por cento de ampliação aos acessos dos serviços públicos digitais, especialmente do governo federal. E lembro, o decreto também possibilita o compartilhamento entre estados e também entre municípios. Para tanto, excelências, a forma de compartilhamento de dados incorpora limites estabelecidos no reglamento próprio, e eu cito três limites fundamentais para não me alongar. Primeiro deles, o decreto não engloba informações protegidas por sigilo fiscal sob a gestão da Receita Federal do Brasil. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ilimite o decreto observa as restrições legais e os requisitos específicos de segurança da informação dispostos na Lei Geral de Proteção de Dados. Especialmente, ministro Gilmar Mendes, o artigo 23, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais do poder público. E, ficando aqui no terceiro limite, o decreto ressalva expressamente o direito à preservação da intimidade e da privacidade da pessoa natural. E, nessa linha de buscar salvaguardas aos direitos individuais, o decreto realiza uma categorização dos modos pelos quais uma informação pode ou não ser compartilhada, em função de sua restrição de acesso, fixando três níveis de compartilhamento, de acordo com o grau de confidencialidade conferida aos dados a serem compartilhados. Quais sejam? Amplo, restrito e específico. Portanto, não há autorização genérica para a divulgação ou o compartilhamento de dados, como alguns querem fazer parecer. Não existe no decreto nenhuma possibilidade de autorização genérica. Todos os dados partem ou buscam trazer essas três categorizações, as quais, eu repito, amplo, restrito e específico. A título de exemplo, Excelências, o compartilhamento de dados classificados como específicos, que são aqueles protegidos por sigilo e não o sigilo fiscal, lembrando que o sigilo fiscal está excluído, a concessão de acesso depende exclusivamente da decisão do gestor e só pode ser feita em hipóteses para as quais a lei expressamente prevê. Portanto, os dados classificados como específicos só podem ser concedidos com autorização do gestor do dado e de acordo com disposição específica de lei, especialmente para ser usado em políticas públicas, as quais há pouco pude citar. Outra questão importante, Excelências, diz respeito ao cadastro base do cidadão, aquele que há pouco eu disse que é a base para a carteira de trabalho digital, cujo objetivo é facilitar o acesso e a atualização desses dados pelo próprio titular. O acesso à atualização desses dados pelo próprio titular, ele gera economia de recursos financeiros e economia de tempo por meio do cadastro base, que disponibiliza uma interface única de atualização cadastral que busca eximir o cidadão de prestar informações sempre que estiver diante de um pleito em relação ao qual o Estado lhe deve o serviço público. Então, sempre que ele estiver diante da busca de um serviço público, ele teria que novamente apresentar documentos. Com base no cadastro, hoje em dia, ele apresenta uma única vez, ele mesmo faz as atualizações e sempre que tiver que buscar algum serviço público ou que tiver que atualizar os seus dados e Excelências, o cadastro estará pronto e apto para essa atualização. Portanto, o cadastro tem o objetivo de permitir o compartilhamento de dados cadastrais do cidadão entre órgãos da administração pública, mas ele não consiste, em hipótese alguma, em uma nova base de dados, como também querem fazer parecer. O cadastro é uma base de dados já existente que disponibiliza uma interface aos cidadãos para que eles próprios possam fazer o seu cadastro ou a sua atualização. Além disso, o decreto possibilita a gestão do cadastro, que o cadastro seja exercido por meio de um órgão colegiado, que é o Comitê Central de Governança de Dados. A criação do Comitê, Excelências, demonstra a preocupação em se evitar que as decisões referentes ao compartilhamento de dados sejam tomadas por um único órgão. Portanto, temos um órgão criado pelo decreto para que as decisões sejam colegiadas. E esse órgão tem ali a participação dos mais diversos atores. Sim, obviamente, atores do próprio governo federal. E essa é uma discussão que eu já tinha, inclusive, feito com o ministro Gilmar Mendes, relator, e também estamos disponíveis a continuar com essa discussão. Mas, na prática, a criação de um comitê faz com que tenhamos uma gestão mais democrática relativa a esse compartilhamento de dados. Na condição de órgão estratégico de governança, o comitê representa, portanto, um espaço de discussão para que possamos sempre, constantemente, buscar o aprimoramento. Portanto, Excelências, entendemos que a plena e integral compatibilidade do decreto com a Constituição Federal, inclusive, com o direito à proteção de dados pessoais, incluído agora pela Constituição Federal, como no rol dos direitos fundamentais. Então, o texto constitucional hoje, em minha ótica, está exatamente de acordo com as disposições e regulamentações feitas pelo decreto, que é anterior à inclusão da Constituição. Um complemento, Excelências, eu tenho que citar aqui também, especialmente, a arguição do descumprimento do preceito fundamental 695. Nesse ponto, eu esclareço que o compartilhamento de dados também é instrumento imprescindível para que a BIM, a Agência Brasileira de Inteligência, possa exercitar a sua função de órgão central do SISBIM, que é o Sistema Brasileiro de Inteligência. E nada mais faça que exercer a sua função prevista em lei. Só que, nesse caso específico, o ministro Chumar Mendes já muito bem citou, quando da leitura do relatório, o ato já foi revogado, motivo pelo qual, em nosso sentido, haveria uma perda de objeto. Mas, no entanto, não obstante a perda de objeto, a Advocacia Geral da Nel está amplamente aberta para que façamos a discussão também no âmbito deste próprio decreto, hora discutido. Então, Excelências, caminhando para o final, o ministro Fux, pedindo um minutinho adicional, ainda que plenamente demonstrado a validade do decreto, a AGU deixa registrado que está sendo formulado um novo decreto. E nessa ótica de aprimoramentos constantes, a Advocacia Geral da União, em conjunto com o Ministério da Economia, já está estudando um novo decreto. E nesse âmbito de estudo, nós estamos amplamente abertos para que possamos incorporar novas sugestões, e sugestões essas que venham trazer novos aprimoramentos e que venham ampliar, ministra Rosa, a segurança no compartilhamento de dados. Portanto, o objetivo do governo federal e também do governo estadual, dos governos estaduais, municipais e também distrital, é a única e exclusivamente buscar a digitalização dos serviços para que possamos melhorar a prestação de serviços. Portanto, quanto mais segurança conseguimos incorporar ao procedimento, e obviamente contamos muito com a decisão, que certamente será bem abalizada por esse tribunal, por esse plenário, para que possamos, se assim for o entendimento, incorporar dentro do novo decreto, que já está em gestação, as novas ideias, ministro Gilmar Mendes, para que possamos, repito, trazer mais segurança jurídica no compartilhamento de dados. Então, portanto, na ótica do governo federal, esse decreto não é estante, ele está em pleno aprimoramento, e uma vez mais, eu afianço aqui e deixo claro que o governo federal tem e já está gestando um novo decreto para que possamos, em conjunto, se assim o plenário entender, fazermos uma nova publicação para que possamos não ter a interrupção desse serviço. Se nós tivermos a interrupção dos serviços públicos por meio de uma eventual declaração de inconsolididade desse decreto, certamente esses serviços essenciais, que têm a ampla utilização pela sociedade, serão diretamente impactados, já que não poderemos fazer mais esse cruzamento de dados e teremos aqui, por exemplo, impacto na carteira de trabalho digital, na carteira de trânsito digital, poderemos ter impactos eventuais no PIX, no documento único, que agora, inclusive, é utilizado para o combate ao crime, já que o Brasil todo terá um único documento com base na base do CPF. Então, o ministro Fouca, o ministro Gilmar Mendes, uma eventual declaração de inconsolididade desse decreto, certamente impactaria diretamente nesses serviços públicos, nesses serviços públicos fundamentais à população, e é isso que a Advocacia Geral da União e o governo federal não querem. motivo pelo qual nos colocamos à disposição para que possamos, junto com esse plenário, construir alguma solução que possa manter o decreto em vigência e, assim, o aprimorarmos. Portanto, diante de todo o exposto, agradecendo a atenção de vossas excelências, me desculpando pelo excesso do tempo, a AGU manifesta pela improcedência dos pedidos, obviamente, num pleito inicial, e em caráter eventual, na remota hipótese de procedência do pedido formulado, requer a atribuição de efeitos prospectivos para que possamos manter o decreto, ou, ainda mesmo assim, nessa nova ideia que toma a liberdade aqui de propor, que nós possamos ter um prazo assinalado à Advocacia Geral da União e ao governo federal para que possamos encontrar um novo caminho ou melhorias para que o decreto seja mantido ou para que um novo decreto venha para que possamos manter as políticas com mais segurança. É isso, ministro Fouca. Muito obrigado pela atenção. Uma vez mais, me perdoe pelo excesso do tempo. O excesso é justificado, doutor Bino, que o vossa excelência está se pronunciando sobre duas ações. Eu agora convido para assumir a tribuna, mas só que está por videoconferência, doutor Rafael Augusto Ferreira Zanatta, que falará pela associação Data Privacy Brasil de Pesquisa. Excelentíssimo senhor ministro, presidente Luiz Fux, excelentíssimo senhor ministro, relator Gilmar Mendes, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, eminente senhora vice-procuradora-geral, é uma honra fazer uso da palavra diante dessa corte na condição de Amicus Cury. Destaco que esta é a segunda participação da Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa, que participou do julgamento do referendo na medida cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6387, relatado pela excelentíssima ministra Rosa Weber. Este caso paradigmático reconheceu que a proteção de dados pessoais é um direito fundamental autônomo. E como pretendo argumentar, excelentes, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 6349, possui uma conexão intrínseca com este importante presidente da corte. O caso em julgamento hoje trata de ordem informacional democrática. E na condição de Amicus Cury, nossa contribuição reside na argumentação da inconstitucionalidade material no decreto. Seria muito objetivo, excelências, com relação à apresentação de nossa contribuição perante a corte. De partida, é importante afirmar que o problema jurídico do cadastro base do cidadão não está no sistema de interoperabilidade em si. Nenhuma organização da sociedade civil é contra a interoperabilidade de dados na admissão pública, a redução de burocracias necessárias, a integridade das bases de dados, a efetividade de políticas públicas. O cadastro base possui intenções nobres de políticas públicas, mas elas não bastam. Há uma falha irremediável no desenho institucional dessa política, que afeta a dimensão objetiva do direito constitucional à produção de dados pessoais. O problema está no procedimento e no modo como o decreto determina os usos secundários de dados. Fundamentalmente, o problema jurídico reside na ausência de salvaguardas por um fluxo adequado de dados diante de contextos e finalidades distintas. O que ocorre com o cadastro base do cidadão é que ele basicamente institui um sistema de classificação de níveis de confidencialidade de dados entre os gestores de bases de dados nos termos do artigo 4º, criando estímulos que bases de dados entre diferentes unidades de governo possam se integrar ao cadastro base do cidadão sem acordos e convênios. O compartilhamento exige apenas a categorização do dado nos termos do artigo 8º, parágrafo único. O problema constitucional central é que esse regime jurídico colite com o reconhecimento do devido processo informacional, reconhecido como componente do direito fundamental à produção de dados pessoais, tanto na medida cautelar da DI 6387, quanto na medida cautelar da DPF 69795. O decreto amplia demasiadamente as capacidades dos gestores de aumentar as bases de dados constantes da base integradora, nos termos do artigo 2º. E essa falha, falha profundamente em não estabelecer procedimentos de compartilhamento justo, capazes de apresentar uma razão pública legítima e uma análise contextual sobre as finalidades dos usos dos dados. O decreto se limita a atribuir poderes ao Comitê Central de Governança de Dados para criar regras de sigilo e segurança da informação nessa interoperabilidade. Ele ignora qualquer tipo de verificação de adequação entre finalidades compatíveis, ignora qualquer tipo de avaliação de risco e ignora deveres de apresentação de razões legítimas para interoperabilidade. Deste modo, o decreto cria uma sistemática pobre de salvaguardas para uso compartilhado de dados dentro da administração pública, em violação tanto ao espírito da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais como da Constituição Federal. A existência de salvaguardas procedimentais em conformidade com os princípios norteadores de proteção de dados pessoais como a finalidade, a adequação, a necessidade é crucial para a realização de um tratamento compartilhado justo. O decreto cria, então, somente um Comitê de Governança de Dados na qual o próprio Poder Público possui poder para avaliar eventuais violações às direitos fundamentais caso a caso. Isso inevitavelmente gera poucos incentivos para condutas de fiscalização precarizando ainda mais uma necessária dimensão procedimental da proteção de dados pessoais. O desenho do Comitê também, conforme o artigo 22, é completamente dissonante dos padrões participativos exigidos pelo marco sobre a internet e pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Em síntese, o desenho institucional do decreto é tão precário diante de exigências constitucionais de proteção de dados pessoais nessa dimensão procedimental que ele encontra-se evado de inconstitucionalidade material. Nesse sentido, excelência, posicionamento da Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa é pela procedência da ação e agradecemos pela oportunidade de trazer os argumentos à corte. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Rafael Augusto Ferreira. Convido agora para assumir a tribuna por videoconferência nas duas ações o Laboratório de Políticas Públicas e Internet Lapim que falará por meio do advogado doutor José Renato Laranjeira Pereira que também disparado o tempo regimental de cinco minutos. Boas excelências, senhor ministro e presidente eminente relator, ministras e ministros todas e todos que nos assistem aqui meus cumprimentos. Falo em nome do Laboratório de Políticas Públicas e Internet o Lapim, centro de pesquisa e incidência em governança de tecnologias digitais e da coalizão de direitos na rede coletivo que reúne mais de 50 entidades que atuam na defesa dos direitos digitais no Brasil. Minha fala de hoje tem seu cerne na ideia de que o decreto 10.046 é incapaz de ser lido como em acordo com a ótica de produção de direitos e liberdades na nossa democracia. Isso dá tanto pelas insuficiências técnicas que o fundamentam quanto pelo contexto político e administrativo em que se encontra o Estado brasileiro quanto a forma como trata dados pessoais. No julgamento da DMA 387 este tribunal consolidou uma leitura de que tratamentos de dados pessoais deveriam seguir princípios como o da finalidade necessidade, adequação, proporcionalidade e transparência como parâmetros indispensáveis para sua efetiva proteção. Entendeu também que não caberia falar em dados insignificantes cujo tratamento não revelaria risco à espera informativa de um indivíduo ou grupo dada a capacidade de sistemas computacionais inclusive de inteligência artificial de inferirem dados pessoais insíveis de informações aparentemente banais. No entanto, o conteúdo do decreto 10.046 vem de direção diametralmente oposta a essa lógica. Ele viola os princípios mencionados a criar um catálogo apriorístico de dados pessoais mas é aplicado sem qualquer avaliação contextual de finalidade e necessidade expressa no que chama de níveis de compartilhamento de dados que ignoram, como já aqui foi dito distinções como dados sensíveis e não sensíveis que são base do direito à proteção de dados sobre a dação de risco. Ao mesmo tempo, dá poderes a pessoas que chamam de gestores de dados para disporem dessas informações com desproporcional liberdade e reduzidos controle e transparência sem avaliar caso a caso se cada requisição de acesso a dados realmente é proporcional a uma finalidade legítima específica, explícita e informada que é o mexe. Mas por que essa falta de juízo sobre casos concretos é um problema? Excelências, o desenvolvimento de tecnologia de mineração e análise de dados permite predizer, por exemplo a etnia ou a religião de indivíduos que são dados sensíveis por sua grande capacidade discriminatória com base em informações aparentemente irrelevantes como o código postal, por exemplo. Por isso, nosso ordenamento garante que esse tipo de atividade não ocorra se não a partir de um juiz que considere a cada tratamento de dados se, em primeiro lugar o objetivo que se busca é legítimo e, em segundo, se os dados que se pretende usar para alcançá-los são realmente os estritamente necessários para essa atividade. Foi por isso mesmo, repito, que essa corte já se manifestou no sentido de não existirem dados insignificantes a ponto de poderem ser usados para qualquer finalidade. Pelo fato de ignorar isso ou tratar dados dessa forma e permitir que se os compartilhem inscrindamente na administração pública ou, minimamente, com mínimas barreiras o Decreto 1046 não pretende não deve permanecer em nosso ordenamento. Isso conforme já reconhecido talvez pelo próprio Executivo o que já motivou já o motivou a redirigir outra norma. Excelências, afora as falhas técnicas do decreto a estrutura que instaurou tem suas bases em um terreno arenoso que reflete uma preocupante falta de cuidado com a proteção de dados pessoais pelo poder público no Brasil. Muitas vezes sob uma justificativa de eficiência que, apesar de necessário para guiar o desenvolvimento de políticas públicas não sustenta se não sobre uma base forte de proteção. Isso reflete no acordo firmado entre CERP e ABIM para compartilhamento de dados de cátedra de habilitação de toda a população brasileira aqui discutido na TPAF 695. Ou o acordo mais recente entre o Ministério da Economia e uma associação de bancos para compartilhamento de bases de dados cidadãos para consecução de interesses que aparentemente são de ordem privada já que as razões públicas apresentadas foram de ordem extremamente genérica. Diante disso e ao contrário feito no decreto instrumentos normativos para governar de dados na administração pública são necessários mas devem ser criados de forma participativa e detalhar como os princípios previstos na LGPD e na jurisprudência do Supremo serão seguidos seguindo a esteira de como legislações sobre tecnologia no Brasil já tem sido inclusivas protetivas e com ampla participação multissetorial. Por essa razão é que precisamos de uma norma inteiramente nova. Excelentíssimos Presidentes, Relator demais Ministros e Ministras os pontos apresentados aqui pretendem demonstrar como a estrutura frágil de proteção do Decreto 1046 é incompatível com a jurisprudência da Suprema Corte sobre o que significa autodeterminação informativa e o direito à proteção de dados pessoais. Por isso a ação merece ser julgada procedente. Excelência que enceram minha fala e agradeço imensamente este tribunal por oportunidade de nos manifestarmos aqui enquanto eu represento o Laboratório de Políticas Públicas na internet e a Coalizão de Direitos da Rede. Muito obrigado. Muito obrigado doutor José Renato Laranjeira passo agora convidar para se pronunciar por videoconferência na DPF 695 Associação de Servidores da Agência Brasileira de Inteligência a Bin a doutora Luísa Torreão Brás que também disporá do tempo regimental de 5 minutos. Obrigada excelência excelentíssimo senhor ministro presidente da Suprema Corte Luiz Fux excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes relator da presente da DPF 695 eminentes ministros que compõem essa corte caros colegas boa tarde infelizmente por questão de agenda eu não consegui estar presente presencialmente nessa corte mas eu tenho a honra de estar aqui hoje representando a União dos Profissionais de Inteligência de Estado da Bin a Interes que é a associação constituída da recente incorporação da Asbin e da OPA que participam dessa causa como a Miticure eu peço a palavra excelentes para de forma breve destacar pontos relevantes acerca das atividades típicas da Bin uma vez que seus servidores terão suas atribuições diretamente influenciadas pelo julgamento aqui em debate excelentes alega-se em síntese que o decreto 2046 ameaçaria direitos e garantias fundamentais pertinentes à intimidade porque permitiria o compartilhamento indiscriminado e genérico de dados com a Bin assim a questão constitucional e análise diz respeito a tema de extrema importância relativo ao compartilhamento de dados pessoais entre órgãos do poder público que são legalmente obrigados a resguardar o sigilo de suas informações e repercute diretamente nas funções e no regime jurídico das atividades desempenhadas no âmbito do SISBIM as categorias aqui representadas as excelentes desempenham atividades de inteligência de natureza sigilosa com ênfase na produção e na difusão de conhecimentos com vistas a promover o assessoramento decisório de autoridades governamentais o acompanhamento e avaliação das políticas de Estado tais atividades são desenvolvidas de acordo com a Política Nacional de Inteligência a PNI e com a Estratégia Nacional de Inteligência ditado excelência que a PNI foi aprovada pelo decreto 8.793 de 2016 e é um marco importante para o presente julgamento pois define parâmetros e limites de atuação da atividade de inteligência além de estabelecer seus pressupostos objetivos diretrizes no âmbito do SISBIN é a PNI excelências que elucida que o desempenho da atividade de inteligência pressupõe a integração necessária e segura de dados que viavelize uma atuação preventiva coordenada e integrada entre a administração pública proporcionando assim o cumprimento da missão institucional desempenhada pelos servidores do SISBIN mediante o uso de técnicas e meios sigilosos nos termos e nos limites do artigo 3 capo de parágrafo único da lei 9.883 de 99 tal lei excelência assegura de modo expresso em seus artigos 7 e 10 a possibilidade de celebração de acordos e de comunicação com os demais órgãos da administração pública essa prerrogativa legal é regida também por um outro ato normativo o decreto 4.376 de 2002 que autoriza em seu artigo 10 que a BIM firme convênio e solicite aos órgãos da administração pública informações necessárias à execução das atribuições do SISBIN veja pois excelências que sobre as atividades de inteligência o ordenamento jurídico tem uma mensagem comum pois tanto as leis quanto os decretos sinalizam que o compartilhamento de dados realizado no órgão do SISBIN é imprescindível para análise prospectiva em prol do aprimoramento da segurança nacional e do desenvolvimento do país essa integração é importante ressaltar que não ocorre desprovidos e nem sem parâmetros e tampouco é disponibilizada de maneira irrestrita ou muito menos é genérica pelo contrário excelência essa integração é submetida às diretrizes constantes no decreto 7.845 de 2012 que regulamenta procedimentos para o credenciamento de segurança e tratamento de informações sensíveis independentemente do seu grau de sigilo aliás excelência diversamente do que foi alegado o compartilhamento de dados operacionalizados pelo SISBIN não importa o vazamento de dados tratamento inadequado ou irrestrito de dados e tampouco representa o fornecimento despropositado indiscriminado e massivo de informações pessoais vejo pois excelência que a presente controvérsia constitucional não trata de mero fornecimento de dados entre órgãos do poder público mas da integração e do compartilhamento de dados operacionalizado por um órgão de inteligência que possui robusto arcabouço normativo para legal com objetivos e finalidades específicos e que é submetido a diversas modalidades de controle assim excelência se o pleno funcionamento do estado de direito pressupõe o respeito à privacidade é forçoso destacar que não existem direitos absolutos de modo que o exercício de um direito fundamental demanda necessariamente a ponderação de outros interesses fundamentais em especial aqui para o debate interesses públicos de proteção da soberania e da segurança nacional eu finalizo excelência salientando que recentemente esse Supremo Tribunal pontuou de julgamentos da repercussão geral de tema 990 e da DI 6529 a necessidade de compatibilização do direito fundamental à privacidade frente aos interesses públicos muito obrigada pela atenção excelência muito obrigado doutora Luísa Toledo Torreão Braz passo agora a palavra ao Amicus Curia Associação Logorítimo da Pesquisa e Inteligência Aficial que pela mesma haverá sustentação oral doutor doutor Ricardo Campos que também está na videoconferência e também disparar de 5 minutos para sustentação muito obrigado cumprimento ao excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal ministro Luiz Fux excelentíssimo senhor relator ministro Gilmar carmenço excelentíssimo ministro carmen lúcia rosa bêber excelentíssimo ministro ministro nove representantes da Procuradoria Geral da República prezadas e prezados colegas já foram muitos apontamentos e considerações sobre o decresso 10.046 ao longo do dia de ontem e do dia de hoje por esse motivo eu vou focar em apenas um aspecto porém a meu ver um aspecto central ao se tratar de uma questão constitucional quais seriam os contornos dogmáticos do presente caso brasileiro que levariam a uma suposta violação do direito fundamental a autodeterminação informativa por isso faz-se necessário uma breve comparação dos contornos dogmáticos centrais do caso alemão e do caso brasileiro assim como o surgimento da tradição legislativa ocidental da proteção de dados uma lei escrita pelo fundador dessa tradição professora aqui da Universidade de Trânsito dos Pírios e Mites tem contexto concreto da iniciativa de construção de hospitais públicos e a consequente utilização de computadores nessas repartições para um processamento automatizado de dados também autodeterminação informativa no julgado de 1983 do Tribunal Constitucional alemão teve um contexto concreto de surgimento especialmente os contornos jurídicos dogmáticos desse caso se revelam similares ao presente caso a ser julgado pela corte brasileira mas quais seriam então esses casos esses contornos desses dois casos nesse ponto eu gostaria de chamar atenção para uma tríade compartilhamento de dados execução administrativa e perigo de formação de perfis de indivíduos pelo Estado e o seu desdobramento em dois conceitos jurídicos centrais no debate desse direito fundamental primeiro o Estado enquanto unidade informacional e o segundo divisão informacional de poderes a autodeterminação informativa do ponto de vista jurídico dogmático não trata de um dever de proteção abstrata advindo da dimensão objetiva dos direitos fundamentais não trata também da superação de um conceito de privacidade centrado numa ideia de estática de sigilo e por fim também não trata de um problema da proporcionalidade ou mesmo da ponderação de direitos fundamentais então qual seria o núcleo dogmático essencial do caso alemão que se aplicaria ao caso brasileiro o que o caso do censo alemão de 83 traz de novo em termos constitucionais é reconstruir em termos conceituais as consequências do compartilhamento irrestrito de dados entre órgãos estatais aqui o órgão do censo com os órgãos da municipalidade alemã em suas potenciais e concretas violações a direitos pelo completo desvio de finalidade do levantamento de dados inicial essa violação expressa especialmente no potencial comento da utilização de informações adicionais para execuções administrativas e o potencial e a potencial formação de perfis de indivíduos pelo Estado isso teria impacto não somente na dimensão da impessoalidade da administração pública mas também impactaria na construção da democracia alemã e do direito do indivíduo também o caso brasileiro apresenta a mesma estrutura dogmática temos aqui um compartilhamento indiscriminado de dados originalmente coletados e armazenados no Denatran literalmente negociados a reveria dos seus titulares pelo certo com o destino final na agência brasileira de inteligência sem claras medidas de controle de finalidade governança e uma estruturação concreta do que se chama divisão informacional de poderes na tria de dogmática compartilhamento execução administrativa e formação de perfis no caso brasileiro revela ainda uma feição um pouco mais drástica do que o caso alemão enquanto que aqui na Alemanha o perigo da utilização de dados com desígnios de finalidade para execução administrativa e formação de perfis ficava adestrito às repartições municipais de registro chamado em alemão de Meldevese no caso brasileiro o seu destino final é nada mais nada menos que a agência brasileira de inteligência abim e justamente nesse ponto e concluindo é que o caso brasileiro revela a sua principal faceta antidemocrática qual seria a consequência lógica de um órgão de inteligência ter acesso a um fluxo indiscriminado de dados do cidadão a consequente utilização desses dados para formações de perfis de indivíduos e execução administrativa dentro das competências da BIM não parece um perigo mas uma realidade iminente pois o Estado tende a se tornar um Estado enquanto unidade informacional com sérias repercussões para a liberdade do indivíduo e para a percepção das liberdades democráticas por esse indivíduo nesse sentido o julgamento da procedência da presente ação assim como o consequente redesenho do presente decreto me parece imperativo muito obrigado obrigado doutor Ricardo Campos agora convido para se pronunciar também por videoconferência o Instituto Beta para a democracia internet e BIDEN doutor Daniel Augusto Villanova Excelentíssimo senhor ministro presidente Luiz Fux Excelentíssimas ministras Rosa Weber ministra Carmen Lúcia Excelentíssimos ministros que nos ouvem pelo plenário presencial e também aqui pelo plenário virtual os ministros Luiz Roberto Barroso ministro Nunes Marques e ministro Dias Toffoli o objetivo da nossa fala do Instituto Beta para a democracia e internet é complementar as demais falas que foram produzidas aqui e justamente com o intuito de não cansar o plenário com relação a discussão do tema o que nos chama atenção é basicamente um paradoxo que o caso traz a pretexto de proporcionar a um maior número de brasileiros e brasileiras o acesso a políticas públicas ou seja a pretexto da realização do chamado princípio fundamental da cidadania o que o Estado brasileiro está a fazer ou por meio de convênio ou por meio de decreto é de vulnerar a própria dimensão da dignidade da pessoa humana ministro Luiz Roberto Barroso uma vez que o que temos nessa situação é a ausência de qualquer limitação de qualquer parâmetro de ordem legal que permita o reconhecimento da chamada capacidade institucional dos órgãos que teriam competência para atuar na matéria especificamente do que diz respeito a DPF 695 o que chama atenção do Instituto Ibiden e também da coalizão dos direitos na rede é a medida de tecnoautoritarismo uma vez que o convênio é adotado sem que haja qualquer intermediação pela autoridade nacional de proteção de dados essa situação ministro presidente Luiz Fux é uma situação que compromete a própria ideia da capacidade institucional de um órgão do poder executivo que seria responsável por regular as relações e as informações com referência aos chamados dados sensíveis da população brasileira essa situação ministro relator ministro Gilmar Mendes aqui em cumprimento pela relatoria da DPF mas também por ser o relator do mandado de segurança 24.268 é um precedente desta casa com mais de 18 anos em que o devido processo legal ele é suscitado não só do ponto de vista material mas também do ponto de vista procedimental e em matéria de autodeterminação informacional então esse é um ponto bastante importante porque em conjunto o que nós temos aqui é a vulneração de um direito constitucional que este mesmo colegiado em precedentes da ministra Rosa Weber foram os casos líderes do censo a DI 6387 seguintes em que nós tivemos o reconhecimento desse direito como integrantes do bloco de constitucionalidade antes mesmo da edição da emenda constitucional 115 que foi a primeira emenda editada este ano em linhas gerais senhores ministros senhoras ministras o que o o Instituto Ibidem pleiteia é a necessidade de que o Supremo atue para evitar que medidas artificiosas sejam utilizadas seja mediante convênio seja mediante a o total desrespeito às premissas legais da proteção de dados no Brasil de modo até que se configure o chamado estado de coisas inconstitucional com a chancela do Supremo no caso da ADPF 347 por fim o que nós temos é uma situação no caso da ADPF de omissão qualificada uma vez que sequer há a previsão da atuação da Agência Nacional de Proteção de Dados e é por isso que em linhas gerais nós terminamos o nosso pronunciamento pleiteando pela procedência da aguição de descumprimento de preceito fundamental e destacando inclusive no caso uma regra de bom aviso ao tribunal e também à relatoria no sentido que sequer seria o caso de se cogitar de uma sentença aditiva uma vez que a proteção de dados no Brasil ela se configura de uma maneira bastante complexa e nós teríamos aí peculiaridades tanto do que diz respeito ao desenho institucional aplicável a cada um dos poderes da república mas também aos diversos âmbitos federativos do estado brasileiro que temos aí 5.570 municípios 26 estados um distrito federal e a união então com esses com esses argumentos e já cumprimentando a corte pela atenção o Ibidem se pronuncia pela procedência da argüição de descumprimento de preceito fundamental muito agradecido excelentíssimo presidente muito obrigado doutor Daniel Augusto Vila Nova passo agora para a última sustentação oral com tempo regimental de 15 minutos a procuradoria geral Boa tarde a todos excelentíssimo senhor presidente ministro Luiz Fux excelentíssimo senhor ministro relator Gilmar Mendes excelentíssimo senhoras excelentíssimas senhoras ministras excelentíssimos senhores ministros cumprimento igualmente os senhores e senhoras advogadas e cumprimento especialmente o ministro Bruno Bianco excelentíssimos demais advogados servidoras e servidores em relação a DPF 695 onde a causa de pedir é apenas o compartilhamento de dados em curso de implementação a época os órgãos da administração pública federal a BIN e denatran com a operacionalização pelo cerco foi não chegou a bom termo e houve um termo de autorização pertinente que acabou com acesso de dados então a rigor o quadro é de prejudicialidade referente a DPF 695 por ausência de utilidade quanto a DI 6.649 cumpre sublinhar que o decreto 10.046 10.046 foi editado para regulamentar no particular a lei 12.527 lei de acesso à informação que dispõe sobre a identificação civil nacional a lei 13.719 e 9.018 lei geral de proteção de dados pessoais evidentemente a discussão não enfrenta vício diretamente atribuído ao decreto 10.046 uma cita discussão que implica a leitura da legislação ordinária em relação a qual porém nenhuma eva de inconstitucionalidade é invocada ressalto-se que a jurisprudência do STF não admite ação de inconstitucionalidade contra ato de natureza regulamentar entende-se que o ato normativo impugnável em sede de ADI deve ser autônomo e abstrato além de apto a ser confrontado diretamente com a constituição o que não se verifica nessa situação essas considerações entende-se que não é caso de se conhecer das ações sob a análise no mérito tema de fundo deste julgamento é a toda evidência relevantíssima envolve a tutela do direito à intimidade à privacidade à pessoa direito humano e fundamental elementar em qualquer sociedade democrática cuja grande evidência no mundo atual corresponde ao elevado desenvolvimento da técnica e dos sistemas de comunicação dos quais é sempre mais dependente a vida humana o saudoso professor emérito da universidade de roma la sapiença stefano rodotá já referido no curso do julgamento da tribuna desta casa e recordado no exame do pleito da medida cautelar por sua excelência o senhor ministro relator profundo estudioso da temática dizia que em um mundo no qual se vive em rede e tudo é alcance de um clique é de se questionar se ainda existe e em que termos há privacidade eu acredito que não há mais Maurício Ferraris em âmbito filosófico tem falado sobre a profunda transformação da ideia de pessoa humana reduzida a um documento a um conjunto de dados recolhidos para fins econômicos é o fenômeno diz o professor da universidade de turim do humanidade a constituição da república conforme especial proteção intimidade a vida privada a honra e a imagem das pessoas é uma coisa que todos nós eu pelo menos particularmente não gosto que a minha imagem seja produzida e replicada em determinados locais não temos controle sobre isso ninguém gosta mas ela aparece e não temos como evitar qualifica esses bens jurídicos como invioláveis e assegura a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação contudo a inviolabilidade dos dados pessoais não se reveste de caráter absoluto excepcionalmente o legislador pode estabelecer hipóteses de acesso e compartilhamento dessas informações desde que o objeto visado se estribe em uma justificativa constitucionalmente legítima o legislador na lei de acesso à informação e na lei geral de proteção de dados estabeleceu hipóteses em que são permitidos o acesso e o compartilhamento de dados pessoais entre órgãos da administração pública não se questiona nas ações sobre análise a constitucionalidade da lei de acesso à informação ou geral de proteção de dados o que se argumenta é o decreto impugnado além de transbordar dos limites da lei violaria a constituição por propiciar o tratamento de dados cidadãos sem a devida observância das formas e princípios estabelecidos na lei ora o decreto limita-se a regulamentar estabelecido nas leis acima citados que a finalidade de organizar o sistema de compartilhamento de dados no âmbito da administração pública federal o ato regulamentar a toda evidência não viabiliza a disponibilização de informação pessoal entre órgãos públicos fora das hipóteses legais ademais não se pode partir nessa matéria de presunção de dolo ou de atuação culposa do administrador o princípio basilar de aplicação no âmbito do direito público ou privado é de boa fé se presume má fé deve ser comprovada no caso aqui a ótica é simplesmente não de espionagem do governo governamental mas sim de praticidade e objetividade ajudar as políticas públicas e o cidadão como no caso bem citado pelo advogado da união ministro bianco que a prova citou a prova de vida isso evita transtorno tempo para todas principalmente para os mais idosos nessa situação e a instituição do cadastro de base do cidadão realizada pelo decreto 10.046 viabiliza a criação do meio unificado de identificação do cidadão para a prestação de serviços públicos trata-se de uma plataforma de integração interoperabilidade de base de dados com escopo mais amplo de simplificar ofertas de serviços implementar políticas públicas promover melhoria do acesso e manutenção de benefícios sociais aumentar a qualidade de operações no parecer da adi 6.649 a PGR ressaltou com fundamento no princípio da transparência que o mecanismo de compartilhamento e as regras serem estabelecidas pelo comitê central da governança de dados ou pelo gestor de dados deveriam contemplar como exigência prévia do compartilhamento de dados ao compartilhamento de dados a formalização de pedido do qual constasse alguns elementos imprescindíveis não podemos esquecer que hoje há sempre no portal de transparência todos os vencimentos de todos os servidores públicos isso seria uma invasão grande de privacidade isso não é questionado sob momento algum como uma uma invasão de privacidade esses elementos já eram exigidos no artigo 8º do decreto 8.789 de 2016 que outrora dispunha sobre a matéria e são data da solicitação identificação solicitante telefone endereço eletrônico institucional do solicitante descrição clara dos dados objeto da solicitação incluindo periocidade periocidicidade bem como a descrição das finalidades do uso dos dados aos quais devem se ater a propósito relacionado a execução de política pública prevista em lei e regulamentados ou respaldados em contratos convênios ou instrumentos congêneros tudo já está no princípio da transparência o decreto em referência disciplina três níveis de compartilhamento entre as organizações de administração amplo restrito e específico não pode fugir disso não tem como ampliar isso e colocar alguma situação que esteja fora não pode ter outro objetivo que não seja esses três únicos o compartilhamento amplo refere-se apenas aos dados que devem constar da transparência ativa sendo portanto de acesso geral de modo que o decreto dispensa a prévia autorização pelo gestor de dados e o acesso será realizado por meio de canais disponíveis para dados abertos quanto aos dados de acesso restrito dados protegidos por sigilo mas em relação aos quais o compartilhamento entre órgãos públicos pode ocorrer para fim de conhecimento destinado a formulação e a execução de políticas públicas o comitê central de governança de dados disciplinou com devido cuidado em coerência nos artigos 12 e 13 do decreto alvejado na resolução 2 de 16 de março de 2020 algumas exigências procedimentais que dão proteção ao cidadão e segurança ao procedimento para acesso a essa tipologia de dados o solicitante deve endereçar ofício declinando a finalidade do acesso assinado por um dirigente do órgão designado pela alta administração do órgão ou entidade nesse ofício deverá haver descrição do motivo da solicitação e do uso que será feito aos dados nos termos do artigo 23 da lei geral de proteção de dados outro sim existe o controle pelo gestor de dados de todos os órgãos que acessam essas informações devendo prever plataformas repassas de informação por último impõe-se o compromisso da chefia de gerenciamento dos servidores solicitantes que acessarão os dados quanto a tipologia do acesso específico essa concerne a dados também protegidos por sigilo mas cuja natureza sensível sujeita seu compartilhamento a estritas hipóteses legais para fins previstos em lei e sentido formal no tocante a dados de compartilhamento específico os artigos 14 e 15 do decreto 10.046 estabelece que o compartilhamento se sujeita ao requerimento de permissão de compartilhamento a qual se segue concreta concessão de permissão de acesso pelo gestor de dados além de exame concernente ao efetivo atendimento dos requisitos definidos na autorização como condição para compartilhamento vê-se portanto que não há hipótese de compartilhamento de dados pessoais desacompanhados de devidas cautelas e mesmo em relação àqueles de amplo acesso que dispensa autorização o artigo 11 parágrafo 4 do decreto 10.046 prevê que os recebedores dos dados adotem medidas tendentes a segurar a integridade e a autenticidade das informações não se depara portanto no exame das ações com inconstitucionalidade que deva ser declarado em face disso a procuradoria geral manifesta preliminarmente pelo não conhecimento das ações e no mérito pela improcedência dos pedidos nela veiculados só para acabar é que o princípio aqui realmente é único de boa fé e de praticidade o sentido de tudo é a evolução é a evolução nós temos carteira de motorista carteira de identidade e esses dados são acessíveis pela internet são todos não vejo porque só o governo teria má fé no uso dessas informações parece assim que vai passar um governo depois tem o próximo depois tem o próximo esses dados permanecerão e serão sempre atualizados então achar que pode isso ser uma invasão de privacidade hoje qualquer pessoa qualquer loja qualquer departamento digamos assim tem todos esses dados então eu peço só um pouquinho de atenção nesse sentido que o ministro Gilmar Mendes é um professor eu nem me atrevo a querer discordar dele mas não sei entendimento mas imagino então porque eu acho que atualmente se nós deixarmos o celular não desligado totalmente se falarmos aqui vou comprar um sapato digamos em 10 minutos nós vamos ter 10 lojas aqui nos oferecendo um par de sapato apesar do celular estar desligado porque há essa invasão de privacidade acho que todo mundo já passou por essa experiência então obrigado muito obrigado passo a palavra de volta ao relator sua excelência nosso decano ministro Gilmar Mendes para o voto presidente eu só consulto a excelência se devo observar dividir o voto para que tenhamos o intervalo ou vocês têm pela estrutura do voto condições de repartir sim faço tá bom quando der 16 horas presidente boa tarde obrigado cumprimentar a todos os colegas as senhoras ministras e os senhores ministros cumprimentar todos os que fizeram os advogados que vieram à tribuna a senhora vice-procuradora geral eleitoral doutora Lindora cumprimentar cumprimentar a todos e dizer o seguinte presidente nós temos a ação direta de inconstitucionalidade a de 6649 e a arguição de descumprimento de preceito fundamental que sob diferentes perspectivas endereçam a controvérsia relativa aos limites ao âmbito de proteção e a dimensão axiológica dos direitos fundamentais a privacidade e ao livre desenvolvimento da personalidade especificamente no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelo estado brasileiro registro que as sustentações orais que antecederam o debate trouxeram substanciosos argumentos de índio constitucional e em um profundo diálogo com os precedentes desta corte registro também que a verticalidade das manifestações e as diferentes concepções que existem sobre a matéria apenas comprovam a indiscutível necessidade de submeter a matéria ou a controvérsia ao escrutínio do tribunal pleno não há dúvidas quanto ao assento constitucional da matéria ventilada nas ações de controle concentrado é o que se conclui por meio de rápida incursão na jurisprudência do supremo que ao ser provocado não se eximiu de enfrentar em mais de uma ocasião a constitucionalidade de atos de coleta armazenamento transferência e divulgação de dados pessoais por agentes públicos faço referência pela relevância do precedente ao memorável julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 6387 da relatoria da eminente ministra Rosa Weber em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de um direito fundamental autônomo à proteção de dados pessoais na ordem jurídica constitucional brasileira a decisão é importante por diversos aspectos primeiro por contribuir para a construção de uma dogmática constitucionalmente adequada para o que se tem chamado de era digital berço de uma sociedade fundada no desenvolvimento tecnológico e no intercâmbio de informações digitais segundo pela enunciação dos vetores interpretativos e do substrato axiológico que devem orientar a compreensão e a aplicação de toda a legislação existente sobre o tema aqui também nos casos ora em julgamento surge outra auspiciosa oportunidade para que a corte no contexto das relações entre os gestores públicos e os titulares de dados pessoais examine o âmbito de proteção do direito a autodeterminação informativa mais precisamente os limites e as salvaguardas institucionais que se aplicam ao compartilhamento de informação entre órgãos e entidades da administração pública federal pois bem examine inicialmente as preliminares ao mérito suscitados pela advocacia geral na ação direta 6649 e na dpf 695 em seguida adentro a controvérsia constitucional que compõe a essência das ações de controle concentrado debruçando-me sobre as teses deduzidas pelo conselho federal da ordem dos advogados do Brasil e pelo partido socialista brasileiro ao apreciar as ações de controle concentrado avalio se é legítimo o compartilhamento de dados pessoais entre órgãos e entidades da administração pública federal examinando a compatibilidade do decreto 10.046 de 2019 com o regime de proteção de dados estabelecido pela ordem constitucional brasileira em manifestação escrita na DIN 6649 a Advocacia Geral da União alega o não cabimento da ação direta para impugnação de regulamentos ou atos normativos que exorbitam do poder regulamentar agora também acaba de fazê-lo na sua sustentação eminente vice-procuradora a vice-procuradora geral da república aqui a Advocacia afirma em síntese que o decreto 10.046 constitui ato normativo estritamente subordinado dependente de lei de modo que as teses deduzidas pelo autor não caracterizariam ofensa direta ao texto constitucional com a devida vênia entendo que não prospera a preliminar articulada na manifestação da AGU pelas razões que passo a expor a propósito do tema a jurisprudência do supremo realmente se consolidou no sentido de não se admitir a ação de controle concentrado de atos normativos secundários quando as razões que inspiram a ação direta pressupõem prévio confronto entre regulamento administrativo e a legislação infra constitucional a esse respeito são ricas as considerações feitas pelo eminente ministro Celso de Mello na ADIM 1347 eventual extravasamento pelo ato regulamentar dos limites a que se acha materialmente vinculado poderá configurar em subordinação administrativa aos comandos da lei mesmo que desse vício jurídico resulte num desdobramento ulterior potencial violação da carta magna ainda assim está se ia em face de uma situação de inconstitucionalidade meramente reflexa ou oblíqua cuja apreciação não se revela possível em sede de jurisdição concentrada as razões que inspiram essa orientação jurisprudencial são evidentes prevalece na doutrina que controlar a constitucionalidade significa aferir a compatibilidade de determinada interpretação ou aplicação de leis ou atos normativos em face do texto constitucional ou como anota Jorge Miranda a constitucionalidade e a inconstitucionalidade designam conceitos de relação isto é a relação que se estabelece entre uma coisa a constituição e outra coisa um comportamento que está ou não conforme que com ela é ou não compatível que cabe ou não no seu sentido são justamente essas premissas que orientaram a jurisprudência do Supremo acerca do não cabimento do controle abstrato quando a articulação da tese de inconstitucionalidade pressupõe prévio exame de dispositivos infraconstitucionais por isso a corte tem repelido ações diretas fundadas exclusivamente na alegação de insubordinação do poder regulamentar aos comandos da lei nelas identificando uma situação de ofensa meramente reflexa ou oblíqua que escapa dos limites do controle concentrado de constitucionalidade por outro lado não são poucos tampouco isolados os precedentes em que o tribunal conheceu de ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas contra decretos editados pelo poder executivo sobretudo quando se trata de regulamento com perfil autônomo ou de decreto que a pretexto de dar fiel execução à lei exorbita flagrantemente do âmbito do poder regulamentar cito a DIN medida cautelar 2155 relator ministro Sidney Sanches a DIN medida cautelar 1435 relator ministro Francisco Rezeck a DIN 1969 relatou ministro Marco Aurélio e a DIN 2950 relatou ministro Marco Aurélio redator para acórdão ministro Eros Grau no presente caso é evidente que o decreto editado pelo poder executivo não se esgota na mera regulamentação de dispositivos da lei 12.527 de 2011 que dispõe-se o acesso a informação na administração pública e da lei 13.709 conhecida como lei geral de proteção de dados pessoais em diversos aspectos o decreto 10.046 parece ter força normativa própria introduzindo alterações na ordem jurídica vigente é o que ocorre a guisa apenas de exemplo com a instituição do cadastro base do cidadão que reúne em uma base unificada informações biográficas que constam nas diferentes bases temáticas que atualmente compõem o acervo de dados da administração pública federal artigo 16 chama atenção ainda a criação do comitê central de governança de dados foi objeto inclusive de consideração por parte do advogado geral da união na sua sustentação aberta que se mostrou inclusive a eventual adaptação ou aperfeiçoamento e como nós também vamos perceber se trata de um instituto chave para a própria gestão e proteção de dados em sentido geral então chama atenção ainda a criação do comitê central de governança de dados com poder de deliberar sobre a exata extensão dos dados biográficos que constarão do cadastro base do cidadão inciso sétimo e oitavo definir as hipóteses de compartilhamento amplo restrito e específico e três fixar regras e parâmetros para o compartilhamento de dados entre órgãos da administração pública federal incisos um e dois convém ressaltar que o próprio presidente da república reconheceu que ao editar o decreto 10.046 de 2019 operava com relativa margem de liberdade e não apenas com a finalidade de dar fiel execução às leis não por outra razão invocou tanto a prerrogativa prevista no artigo 84 capítulo inciso 4 da constituição quanto aquela prevista no inciso 6 a linha A do mesmo dispositivo que assegura ao chefe do poder executivo o poder despedir decretos de perfil não regulamentar cujo fundamento de validade repousa diretamente na constituição examino as preliminares suscitadas pela advocacia geral da união na dpf 695 designadamente as alegações de ausência de indicação precisa do ato do poder público de inobservância do requisito de subsidiariedade e de ausência de interesse de agir início reputo que a lesão a preceitos fundamentais por ato do poder público compartilhamento de dados da carteira nacional de habilitação entre o cerpro e a abim parece estar suficientemente indicada na peça inicial sendo comprovada pelos documentos relacionados aos autos que indicam a transmissão da informação por veículo de mídia e a confirmação desta em manifestação das autoridades em um primeiro juízo tais documentos dos documentos mostram-se suficientes para a comprovação do ato concreto em consonância com o artigo terceiro dois da lei nove oito oito dois de noventa e nove no mais intimada a união juntou aos autos acervo probatório complementar em especial a portaria quinze de dois mil e dezesseis do denatran e o termo de autorização sete de dois mil e vinte emitido pelo denatran em favor da abim documentos que contribuem para a compreensão dos exatos contornos do ato do poder público impugnado na adpf afasto ainda a alegação de ausência de impugnação adequada de todo o complexo normativo em que a medida administrativa está inserida nos documentos já ressaltados e dos fundamentos da exordial é possível aferir com perfeição tanto os parâmetros de controle quanto o ato do poder público impugnado pelo requerente sendo isso suficiente ao conhecimento da adpf também não vislumbre a não observância do requisito da subsidiariedade importa destacar a princípio que a lei 9882 impõe que a arguição de descumprimento de preceito fundamental somente será admitida se não houver outro meio eficaz de sanar a lesividade é o artigo quarto parágrafo primeiro da referida lei uma leitura apressada do dispositivo poderia conduzir a compreensão de que o cabimento da adpf se restringe às hipóteses de absoluta inexistência de qualquer outro meio capaz de tutelar a ordem constitucional uma leitura mais cuidadosa porém revela que na análise sobre a eficácia da proteção do preceito fundamental deve predominar em foco objetivo ou de proteção da ordem constitucional objetivo em outros termos o princípio da subsidiariedade em existência de outro meio eficaz de sanar a lesão há de ser compreendido no contexto da ordem constitucional global o caráter enfaticamente objetivo do instituto assim enseja a interpretação no sentido de que o meio eficaz de sanar a lesão parece ser aquele hábito a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla geral e imediata no âmbito da adpf o ajuizamento da ação e sua admissão estão vinculados muito provavelmente ao significado da solução da controvérsia para o ordenamento constitucional objetivo e não a proteção judicial efetiva de uma situação singular assim o juízo de subsidiariedade há de ter em vista especialmente a lógica já consolidada dos processos objetivos no sistema constitucional posso lembrar da adpf 33 lá atrás e depois adpf 79 da relatoria do ministro césar peluso adpf 99 da relatoria do ministro levandowski adpf 76 da minha relatoria ante a inexistência de outro processo de índole objetiva apto a solver de uma vez por todas a controvérsia constitucional afigura-se integralmente aplicável a aguição de descumprimento de preceito fundamental é que as ações originárias e o próprio recurso extraordinário não parecem as mais das vezes capazes de resolver a controvérsia constitucional de forma geral definitiva e imediata no presente caso a potencial lesão a preceitos fundamentais consuma-se tão logo ocorra o compartilhamento de dados pessoais pretendidos pretendido pelas autoridades do poder público dessa forma mesmo que fosse cabível o manejo de instrumentos processuais ordinários não haveria tempo hábil para uma resposta jurisdicional apta a sanar de modo eficaz o risco de grave comprometimento de valores essenciais contemplados pelo texto constitucional rememoro também a fórmula da relevância do interesse público para justificar a admissão da arguição de descumprimento explícita no modelo alemão que está implícita no sistema criado pelo legislador brasileiro tendo em vista o caráter marcadamente objetivo que conferiu ao instituto assim o supremo poderá ao lado de outros requisitos de admissibilidade emitir juízo sobre a relevância e o interesse público contido na controvérsia constitucional podendo recusar a admissibilidade da DPF sempre que não vislumbrar relevância jurídica na sua propositura o caso concreto tem a necessária relevância tem por fim evitar a lesão ao direito fundamental à dignidade da pessoa humana à intimidade e à vida privada na esteira do reconhecimento em julgamento recente do tribunal pleno da proteção de dados pessoais como direito fundamental autônomo estou citando mais uma vez a adim 6387 da relatoria da ministra rosa viver enfim por qualquer ângulo que se aprecia a matéria não me parece defensável impedir o escrutínio do tema pelo supremo tribunal federal seja pela relevância das teses invocadas na DPF que se relacionam diretamente com o regime constitucional de proteção de dados pessoais seja pelo risco de afetação da privacidade de milhares de brasileiros é disso que nós estamos a falar ao fim e ao cabo o presente julgamento franqueia ao tribunal pleno a possibilidade de se debruçar sobre o regime jurídico de compartilhamento de dados entre órgãos e instituições do poder público põe em perspectiva portanto uma questão de crucial importância para qualquer sociedade democrática contemporânea qual seja o alcance dos limites e a fisionomia do direito a autodeterminação informativa assim com a devida avênia entendo que seria temerário subtrair essa questão do controle abstrato de normas pelo supremo tribunal federal relegando-a a instrumentos processuais que não oferecem meios de solver a controvérsia constitucional de forma ampla geral e imediata portudo a arguição de descumprimento de preceito fundamental não apresenta também óbvices preliminares intransponíveis a impedir a apreciação das teses articuladas na inicial cito o artigo 4º da lei 9882 de 1999 presidente então eu suspendo por aqui para adentrar em seguida ao mérito após o intervalo tá bem então suspendo a sessão pelo tempo regimental quando posteriormente ministro uma mente sobre a adição sobre o mérito debra debra o óbvices